Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Marília na garagem da Santo Antônio Turismo para conhecermos um carro que pode ser seu Carrão que está à venda pela empresa, certo? O 21600 1G6LD que a empresa está vendendo, tá certo? E a gente vai conhecer todos os detalhes dele, certo? Que maravilha, hein? G6LD Scania Então vamos conhecer os detalhes dele e no final a gente fala sobre a venda, beleza? Vamos embora Então vamos conhecer aqui dentro, chegando de cara aqui o tapetinho vermelho, tá? Ele que tem um piso nesse padrão cinza Então, dentro do carro Top, top demais Então, aqui dentro a gente tem Vamos olhar São 42 poltronas, ó Aqui E mais uma Aqui atrás, tá? Aqui com dispenser de café, água Aqui os armários, né? Que você usa como geladeira Aqui, cestinha de lixo Aqui O sanitário dele também Que está top Zeradinho O salão inteiro Tá Bem conservado Beleza? Aqui São três Isso Três monitores aqui dentro Tá? Bem top Aqui A vista panorâmica dele E também temos Algumas tomadas aqui em cima Aqui tem um displayzinho também, tá? E as câmeras Então, no geral Aqui em cima É isso Bora partir pra gente conhecer a poltrona Que Tá sensacional Então, vamos sentar aqui Logo de cara A gente já percebe Que é aquela poltrona Super confortável Do G6, tá? Muito boa Muito macia, tá? Ela inteira de tecido Nesse padrão aqui, tá bom? Nesse azul bem claro Aqui Descendo O descansa-pernas Que é desse tipo Que ele volta sozinho, né? Vamos Pra aqui Então, espaço, ó Tá? Dois palmos e meio fechado Vai Tem um espaço muito bom aqui Tá bom? Aqui ao lado Temos o botão Pra rebater A poltrona Aqui O encaixe do cinto de segurança Aqui Porta-copos Certo? Aqui em cima O painelzinho do G6 Tá? Com iluminação Ar-condicionado E alto-falante, tá? Iluminação e ar-condicionado Individuais Painelzinho Então, aqui Vou Deitar a poltrona Opa Vamos dar uma olhada No espaço que fica aqui, tá? Ó Então Ela deita bem, ó Sentando uma olhada Deita bastante A poltrona do carro Vamos sentar aqui atrás Pra gente dar uma olhada No espaço Ó A poltrona da frente Tá totalmente deitada Aqui tem um palmo Praticamente Deixa eu deitar Descansar as pernas Aqui fica Um palmo Vou baixar Essa poltrona que eu tô E Tá aí Olha o espaço que fica, hein? Top demais Pessoal Então Tá aí A poltrona Desse belíssimo G6 Da São Pontônio Turismo E Pode ser seu Pessoal, aqui no salão Praticamente é isso, tá? Falando de tudo Então Agora Vamos lá embaixo Pra gente dar uma olhadinha Na cabine Do motorista Vambora Vamos entrar aqui No posto do motorista Então A gente tá No Scania Como eu falei K380 Então aqui Painel de Scania Sistema Multiplex Aqui do lado Com futebol de Multimídia Rádio Com monitor Tá ali O ar Colas Tudo Ali embaixo Tá certo? Então Aqui A gente tá no Scania Volantão Scania Aqui Cambiozinho Comfort Shift Tá certo? Cambiozinho Eletrônico De 7 Velocidades Aqui Os pedais Olha esse acelerador Tamanho Top Em cima A gente não tem Nenhum controle Aqui ao lado Outra poltrona Pra Motorista Reserva Tudo De turismo Aqui atrás A cama Pro motorista E No geral É isso, tá? Pessoal O carro tá Muito conservado Muito inteiro Tá? Pelo ano dele Um G6 Muito confortável E muito Conservado Tanto na parte interna Como na parte externa dele O carro tá zerado Pessoal Então Tá Show Esse carrão Da São Antônio, hein? Então aqui O motorzão Dele K380 Maravilha, hein? Seis cilindros Scania De 380 Cavalos Top, hein? Bocona De escapamento Ali embaixo Chique, hein? Agora Parte dar uma olhada No resto Aproveitar pra gente Dar uma olhada Aqui No Bagageiro Dele, tá? Esse aqui Como é o 1550 Então são 1,55m De bagageiro Tá? Bagageiro bem Espaçoso dele Padrão Do G6 Mas é Um bagageiro Bem amplo Então tá aí O bagageiro Do 21600 Da São Antônio Turismo Então tá Vamos lá Scania K380 Tá bom Marco Polo G6 LD 1550 Ano 2007 Beleza? O carro tá inteiro Muito bem conservado Tá certo? Lá no Instagram E no Facebook Eu vou deixar As fotos internas Do carro Tá? Com foto do motor Bagageiro Salão Cabine Tá bom? O carro Tem Wi-Fi Sabocona Escapamento Linda Roda De alumínio Tá bom? O carro tá Impecável Pelo ano dele Sério? O carro que já tá Com seus 17 anos aí E Em perfeito estado Beleza? Então Se você Se interessou Por essa verdadeira nave Vou deixar O contato Da São Antônio Aí na tela E na descrição Do vídeo Tá bom? Se você tiver interesse Você entra em contato Com eles Beleza? A ficha técnica Do carro Também tá aqui Na descrição Com todas as especificações Do carro Tá bom? Esse belo G6 Capacidade pra 42 passageiros Ano 2007 Beleza? Então Se você Se interessou Entre em contato Tá certo? Qualquer coisa Você pode me mandar Uma mensagem Nas redes sociais Que eu Direciono você A empresa Beleza? Então Como sempre Muito obrigado Por assistir Tá certo? Se gostou Deixe seu like E se inscreva no canal Pra ter mais vídeos Como esse Bom Siga nossas redes sociais Que me ajuda muito Tá bom? E é isso Muito obrigado a todos E até o próximo Um abraço E é isso E é isso E é isso E é isso Deixe seu like